Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e agora a gente vai falar sobre materiais emissivos, que são aqueles materiais que podem emitir luz e que simbolizam geralmente painéis luminosos, televisões ou visores, botões de LED e qualquer outra finalidade que você precisa dar um destaque, você pode utilizar um material emissivo. O próprio Rhino possui um sistema com material emissivo no seu renderizador padrão, você pode conferir no curso Rhinoceros na parte de rendering, e a gente vai visualizar aqui como que funciona para trabalhar isso com V-Ray. Então eu já tenho aqui meu material editor aberto, vou importar um novo material, e esse aqui eu vou manter o nome como Flor para seu piso, e esse aqui vai ser a primeira cor, então eu vou colocar como LED RED, de LED vermelho. Vou manter para o padrão os nomes em inglês para facilitar na hora de organizar na biblioteca. Tem aqui tudo setado, então eu posso selecionar o meu objeto, vou criar aqui um new layer de emissive. A partir de agora esse emissive vai ser mais forte que o diffuse, então independente da minha cor aqui, o diffuse, aliás o emissive vai ser mais forte. Então eu vou colocar um color de emissive aqui, vermelho, e vou aplicar nesse meu objeto. Vou renderizar a cena e ver o resultado. Tenho o meu resultado pronto, ele ficou uma cor meio laranjado, porque se eu aplicar branco nessa minha cor, ele tende a ficar mais para a cor do amarelo, então aqui ficou um meio termo. Então para eu conseguir uma intensidade, eu precisaria, por exemplo, tentar alterar as cores desse objeto. Nesse caso o que eu posso fazer para conseguir manter uma cor vermelha, é trocar aqui o meu color para uma textura. Então eu exatamente posso utilizar uma textura para ser essa cor. Então eu posso vir aqui na minha biblioteca de bitmaps, e vou utilizar aqui um text e color. Então ele vai fazer com que essa cor que eu escolho seja uma textura de fato. Vou alterar aqui a cor para vermelho novamente, vou dar um ok, e dessa vez eu vou dar um novo preview, e essa cor vai se manter mais intensa. Então eu posso dar um render novamente, vou fazer somente dessa área, que eu vou ter o meu objeto realmente de cor vermelha. E agora eu posso aumentar a intensidade para 3, por exemplo, e vou renderizar novamente. Dessa forma eu tenho o vermelho mais intenso, que manteve a cor que eu queria para simbolizar essa luz. Então aqui se eu renderizar próximo desse objeto branco, eu vou conseguir observar ainda que ele está emitindo uma certa luz, e esse objeto por ser branco. Então você consegue ter também um efeito que pode ser interessante para a cena, como o exemplo que eu mostrei no começo do vídeo. Algumas cores você não precisa realmente utilizar uma textura, você pode aplicar diretamente o color, mas como aumenta a intensidade, é como se aumentasse os tons de branco nessa cor, fazendo com que ela fique com um aspecto diferente. Por esse motivo eu forcei a trabalhar com o color texture, para ele manter sempre na mesma cor. Você pode utilizar ainda uma textura aleatória, de qualquer imagem, por exemplo aqui, somente para funcionar como uma textura. eu vou pegar aqui, por exemplo, a textura desse piso aqui, preto e branco, por exemplo. Vou dar um OK aqui, sem configurar nada, e já vou dar um render direto aqui na minha cena. Então eu consigo observar como funciona. No preto ele não está emitindo nenhuma luz, e no branco ele está emitindo luz. Então você consegue também ter um efeito utilizando imagens para filtrar. nessa cor do emissive, e da forma com que ele vai estar projetando também. Eu posso tentar aumentar a intensidade aqui, para eu conseguir ver se ele fica próximo de uma luz na cena. Lembrando que a gente não utiliza isso como fonte luminosa, se você quiser utilizar uma luz, tem que ser utilizadas as opções disponíveis. Isso aqui é mais para dar um efeito visual, realmente, no render. Eu consigo observar aqui nas áreas pretas, como que ele altera a projeção dessa luz, que fica um efeito bastante interessante. Eu ainda poderia duplicar esse objeto, e criar novas luzes. Vou desabilitar aqui o texture, e vou utilizar umas luzes aleatórias aqui, para aplicar nesses meus outros objetos. Então eu vou duplicando aqui, e somente vou alterando o color, para eu conseguir ter outros efeitos nessa minha cena. Vou renderizar novamente, e eu já consigo identificar aqui como que fica essa projeção. O multiplayer está o mesmo desse objeto ao lado, e eu consigo ver o efeito que ele causa aqui na minha cena. Com o multiplayer é mais alto, ele tende a espalhar um pouco mais a luminosidade, e o efeito fica mais interessante e mais evidente. Então lembre de utilizar isso em situações que você precisa de um pouco mais de destaque. você pode ainda utilizar como uma tela de televisor, como plano, assim fica mais fácil de eu visualizar. Vou duplicar esse objeto, vou colocar o nome aqui de TV, e dessa vez eu realmente vou utilizar uma textura, só que uma textura como se fosse um televisor. Então eu tenho uma textura aqui que esteja próxima de uma televisão. Tenho aqui essa textura aplicada no meu material de emissive. Como previo eu vejo que ficou muito branco, porque o multiplayer está muito alto. Então eu vou descer aqui para 1,5, e dar um novo preview. Já posso aplicar nesse meu objeto, e ver o resultado aqui no meu render. Tenho aqui o meu resultado do lado, então fica evidente a aplicação desse emissive no meu material. Mas aí você pensa, qual que é a diferença de eu utilizar simplesmente uma textura? Então eu vou simular aqui uma nova cena. Então aqui nesse caso eu tenho o emissive, e aqui nesse meu outro lado eu tenho uma simulação de um local mais escuro, onde eu tenho um plano aplicado somente textura, e o outro plano aplicado ao emissive. Vou fazer o render, e já descubro qual que é a diferença de eu utilizar um e o outro. render finalizado, eu já consigo observar a diferença de utilizar o emissive. Então em áreas mais escuras, o seu objeto tende a ficar realmente mais escuro. Com o emissive, ele vai manter uma cor, porque ele é um objeto luminoso. Então essa diferença de utilizar o emissive, nesse caso, de um televisor, você não tende a perder informação em relação à luminosidade da cena. Então esse é o material emissive, e eu falo sobre outros materiais nos vídeos anteriores, como o Bump Displace, materiais com reflexo e coisas do gênero. Então você pode dar uma conferida, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like para a gente continuar mantendo o conteúdo em pé. Grande abraço, e até a próxima. Se você quer aprender rinostérios de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1. e até a próxima.